Muitas prefeituras tiveram mudanças nas equipes responsáveis pela gestão do Bolsa Família. E as alterações devem ser comunicadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que está no Palácio do Planalto. Isabela, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Essas mudanças, Renata, estão acontecendo principalmente por causa das eleições dos prefeitos, as eleições municipais do ano passado. E sobre esse assunto eu converso agora com o Maurício Fleury, curado do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, coordenador. O que deve ser feito para fazer essa troca de coordenadores, de gestores do Bolsa Família? O gestor novo, o gestor municipal, necessita fazer a impressão do pedido de troca com o timbre da prefeitura e levar para a assinatura do prefeito. Com isso, ele tem condições de, junto com os documentos do prefeito autenticados, enviar ao Ministério do Desenvolvimento Social, que irá fazer a troca no sistema e enviar a senha para o novo gestor. Então, é basicamente um procedimento simples que está na Instrução Operacional 57 e no Bolsa Família, em forma 348. pegar o ofício que é gerado pelo sistema, levar para a assinatura do prefeito e enviar, junto com os documentos autenticados do prefeito, para o Ministério do Desenvolvimento Social, para que nós possamos entrar no sistema e gerar uma senha para ele. É importante ressaltar que os gestores vão ser trocados, mas o benefício continua. Como garantir que realmente esse benefício vai continuar prestando o mesmo serviço agora com a troca de gestores? Não há diferença alguma. Para o beneficiário não haverá alteração alguma. O que importa é que o gestor mantenha-se utilizando o sistema, que é o sistema que gerencia o programa. Então, o prefeito deve ficar bem atento se vale a pena mesmo trocar o gestor, porque o programa Bolsa Família não é um programa fácil de ser gerenciado. Então, se o gestor municipal já tem bastante conhecimento do programa, o prefeito deve avaliar se é o caso mesmo de trocar. Como é que ele vai avaliar? A revisão do cadastro está sendo feita? Os recursos da gestão estão sendo bem utilizados? A atualização dos cadastros estão sendo feitos? Se tudo isso está sendo feito, talvez valha a pena manter o gestor municipal. Caso contrário, talvez seja o caso de mudar o gestor. Para o beneficiário, nada muda. Perfeito, coordenador. Obrigada pela entrevista. Mais de 2 mil pedidos já foram feitos para a troca dos gestores do Bolsa Família. Qualquer dúvida, você pode tirar por meio do telefone ou por e-mail.